Este filme Foi baleado Sob luz natural Tudo na vida é uma negociação Deixa todo o encosto E assista a sua decisão Minha corda está no carro Eu não fazia parte daqueles que estavam em greve Olá, olá senhores Você está aí? Senhora Empurrar Parece que você está tendo problemas Para entrar no seu apartamento Sim, eu devo ter pegado as chaves erradas Posso usar seu banheiro Sim, eu devo ter pegado as chaves erradas Posso usar seu banheiro Não Usar seu banheiro Oh ok, estou a caminho Veja Eu não posso derramar de um copo vazio Eu tenho que cuidar de mim primeiro Acabei de ser demitido Muito em breve tudo isso vai parar Como eu estou pensando fora da caixa Agora Você conseguirá outro emprego Deixe-me enviar os detalhes da conta da escola O prazo é amanhã Ela não mora mais aqui No caminho Volta ao remetente A vida é difícil É como tentar andar antes de engatinhar Meu nome é Miss Pusk e Ladria Solicitei um empréstimo pessoal Estou com tanta fome que eu gostaria de ter dinheiro para comer Oh meu Deus Eu sei mais Ah Eu sei lá Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri